Todo ímpar pode ser paz E ao contrário Toda criatura nasce pro encontro Criar é seu trabalho É cheio de luz, cheio de luz É cheio de luz, cheio de luz É cheio de luz, cheio de luz Chega mais turminha, vem te dar um abraço Cauã, como chama o seu nome? Cauã, Malu, como chama o seu nome? Malu E Liz, como chama o seu nome? Liz Liz, vocês são o que um do outro? Crivo, Crivo, Crivo Como é que é? Os três são primos Primo, primo, primo E a gente é irmão Primo, primo, primo E a gente é irmão Como é isso? E a gente é irmão Quem é irmão? A gente? Quem? Eu e você? Eu e a Malu E Malu, o que você é da Liz? Prima Prima Liz, o que você é da Malu? Prima Cauã, o que você é da Liz? Prima E Malu, o que você é do Cauã? Amiga Ah, você é amiga do Cauã? Ah, você é amiga do Cauã? Olha, por que você é amiga dele? Ah, porque sim Porque sim? Boa resposta Quando falar assim, porque sim não é a resposta É sim, porque às vezes você está afim de falar só isso E você tem o direito Ah, porque sim E a pessoa se vira para achar o que ela quiser O que mais te interessa na vida? O que mais me interessa na vida? Diversão Quer dizer, aventura Aventura? É Eu queria ser uma super heroína de poder de tudo Olha, o que faz uma super heroína que tem poder de tudo? Ela pode fazer qualquer coisa que eu... É difícil achar Fazer E é que nem a Liz É difícil achar O que é difícil achar? Tem que achar uma pera colorida de poderes E é muito difícil achar Ela é de mentirinha Eu estava brincando de aventura para ter poder Está brincando de aventura Ah, isso aí que você falou é muito interessante Vocês acham que super heróis, eles existem de verdade ou é uma brincadeira de aventura? É uma brincadeira Eu acho E é um filme Eu não sei Você não sabe Você acha que existe super herói ou que não existe? Malu Não existe Não existe Não existe o Hulk Não existe o Hulk Deixa eu ver o que a Malu acha Malu, você acha que existe super herói ou não? Sim É? Por quê? Eu acho Por quê? Por quê, Malu? Por quê, Malu, existe super herói? Por quê? Porque sim Porque sim Tá? Porque ela acha que sim Isso mesmo E eu acho Eu também acho que sim Sabe por quê? Por quê? Porque eu não sei se estava Porque eu estava com uma roupa de super herói E estava voando Quem? Porque eu estava caindo do avião Daí eu não sei se era uma corda puxando Ou ela estava voando Quem? De verdade Quem estava voando? É que eu vi a Izzy Ela me falou o nome disso Que é a Izzy Por isso Ou é uma brincadeira? Porque ela até foi vento em mim Ah É verdade Vocês acham que esses desenhos e esses filmes que a gente assiste por aí Existe ou é a imaginação das criaturas? É a imaginação das criaturas O que é imaginação, Cauã? Vem da cabeça Vem da cabeça E o que é verdade? Realidade? Realizar 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 E o que que não vem da cabeça? O que que a gente acontece à nossa volta é o quê? É um círculo, pois é É um círculo, pois é Malu Se não ia ser um quadrado Se não é É um círculo O que tem em volta da gente é um círculo Se não fosse círculo era o quê? Um quadrado Quem inventou o círculo e quem inventou o quadrado? O autore O autore? O autore O meu pai O teu pai é o quê? Ele inventa coisas Mas qualquer coisa que ele pede pra ele Ele pode fazer Então eu acho que ele que fez o quadrado e o redondo Ah, você acha que o seu pai que inventou o quadrado e o redondo Malu Quem inventou o quadrado e o redondo? O autor O autor? Por quê, Malu? Porque Sim Porque sim Tá? Tudo a Malu sabe A Malu é uma menina que sabe muito sobre o sim Malu, por que você sabe sobre o sim? Sim Porque sim E agora dá tchau Tchau É só dar tchau Tchau, pessoal Sobre Celeste Maria Celeste prefere a morte sem soluço É Mas sempre que ela toma um susto e Vive de medo O soluço aparece Começa assim Aqui no estômago Aí vai tomando conta assim Do seu ectoplasma inteiro E aí vai, né? Isso é muito chato A eternidade toda perde a graça, gente E quando ela resolve tomar água Para parar o soluço Adivinha o que acontece? A água escorre pelo espectro E não funciona Então o Celeste teve uma ideia Ela resolve se divertir com o soluço Simples assim Acontece com a Celeste É cheio de luz, cheio de luz 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 Nós vamos visitar a Casa Cazulo Aqui no ponto de luz em Joanópolis Encontramos uma árvore com frutos maravilhosos É, a luz do ponto de luz está aqui Nas árvores, são esses frutos aqui Natan! Olha quanto fruto! É, frutos cheios de esperança E vontade de coisas maravilhosas Seu pé tem uma planta Que dá flor de você Planta seu pé no planeta Que a vida vai florescer Plantando gente Ô, de casa! Com licenças! É isso aí. Tem um pássaro incrível aqui! Eu não posso! Quer ver? Quer ver? Olha lá, olha lá! Olha lá o pássaro! É o menino pássaro! Aqui é a sala dos pequenos que a tia... Sabe o que eu tenho na minha casa que eu mais gosto? O que? Rosa! Gente, sabe o que a Alice tem na casa dela? Rosa! 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 Eu fiquei na dúvida! É uma roseira de roça ou é uma roça de vizinho? Roça! 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 no pequeno bote! Tchau! 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 Se inscreva no canal. Tem que se corregar. Você pode me mostrar? Eu seguro para você aqui. Olha direito como é. Ela vai te mostrar. Primeiro vai para mim. Segura no outro. Solta e olha. Ela sai de você. Vai direto. Não pare na pista. É muito cedo para você se acostumar. Amor, não desista. Se você para o carro, pode te pegar. Bibi, amor, iê, iê. Se você para o carro, pode te pegar. É muito cedo. E aí? Aoshi? Bibi, amor, aisa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, se eu tiver uma filhinha um dia na minha vida, ela vai chamar-se Néfilas Clavipers. Você é muito chique. Ela já vai nascer Lady. Combina muito. Essa bonequinha faz pela boca dela um cuspe super ultra resistente. Essa teia que os engenheiros estão se inspirando para fazer uma teia melhor do que o Homem-Aranha. Pelo menos o Homem-Aranha, professora, ele faz assim, ó, ele solta pelo pulso, ele não fica cuspindo seda por aí nas pessoas. Cuspindo. Agora, que nojo, hein, professora Ketili? Ela cospe seda? É o contrário. É um cuspe de seda. É glamour. Ela é chique. Nossa, é mesmo. Eu nunca tinha pensado numa coisa dessa. Ela é muito chique. É alta tecnologia era que liga. Os engenheiros humanos, eu acho que eles vão ficar fascinados com isso. Com certeza. Estão quebrando a cabeça para conseguir imitar esse fio ultra mega resistente. Elástico e resistente. Então, que tipo de material que eles estão fazendo com essa coisa inspirada na Néfilas Clavipers? O que que usa fio? Anzol. Fio é de fazer cirurgia, micro cirurgia, porque é muito fino e muito resistente. Olha que ela andando. Olha, é linda. Que magnífica. Aqui, você prefere ser quem? A Néfilas Clavipers? A Néfilas Clavipers? Ou o Homem-Aranha? Aí eu acho que eu prefiro ser a Mina Aranha. Eu prefiro ser a Néfilas Clavipers. Então, ó, beleza aí, ô Néfilas Clavipers? Beleza, Mina Aranha. Ah, eu sei. Qual? Eu sei uma muito boa. Vai. Qual é a música predileta do sapo? O sapo não lava o pé. Não, esta ele não aguenta mais. A música predileta do sapo é... Reggae, 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 reggae. Eu também adoro. Eu adoro esta. Cheio de luz, cheio de luz. 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 Ai, eu lhe dei outra. Ele não viu outra de elefante. Você sabe por que o elefante guarda a namorada dele dentro da geladeira? Não. Porque é elefanta. Brincadeiras de alta tecnologia humana em família. Porque você não precisa ter coisas. Você tendo você mesmo. Quem está à sua volta já dá uma brincadeira. E hoje nós vamos brincar com uma família enorme, quer ver? Júnior. Mamãe Tinha. Fiorella. E agora nós vamos fazer o seguinte. A brincadeira é de Corre com Tia. Corre com Tia na casa da tia. Corre se pó na casa da avó. Lincei uma mão, caiu no chão. Moça bonita do meu coração. Pode jogar? Pode. Ninguém vai olhar? Não. E agora ninguém pode olhar porque eu vou escolher alguém para colocar o chapéuzinho atrás. Quem tiver com o chapéu atrás tem que correr atrás de mim. Pode olhar. Para ela não me pegar, eu tenho que sentar no lugar dela. Se ela me pega, eu continuo sendo a Corre com Tia. Senão, é a vez dela. Vamos lá, Valentina? Corre com Tia na casa da tia. Corre com Tia na casa da avó. Lincei uma mão, caiu no chão. Moça bonita do meu coração. Se você é pego, você choca aqui. Aí você faz assim, ó. Você toma um choque. Você faz assim. Fui pego. Corre com Tia na casa da tia. Corre com Tia na casa da tia. Corre com Tia na casa da avó. Lincei uma mão, caiu no chão. Moça bonita do meu coração. Ai. E aí você faz assim. Tchau, gente! Maria, Bia, Catimbirimbia Serra, Mato, Tia, de Firinfinfia A Maria é a Maria ninguém Porque tem todos e ninguém dentro dela Ela é tudo, toda hora E depois já não é mais nada, tudo Tantos faz Toda hora a Maria inventa uma coisa É biruta e contente Sempre pega o presente Que tá aí na sua frente É Serra Maria Ninguém Maria, Bia, Catimbirimbia Serra, Mato, Tia, de Firinfinfia Maria, Bia, Catimbirimbia Serra, Mato, Tia, de Firinfinfia Tem o João Bão, Catimbirimbão Serra, Mato, Tão, de Firinfinfão O João é o João todos Porque tudo cabe dentro dele Cabe tudo e todo mundo Toda coisa, coisa à toa Menos o que não couber O João toca o mundo todo O mundo todo fora e dentro dele Ele toca e retoca Muda, troca e destroca Engenhoca Esse é o João É, é o João Bão, Catimbirimbão Serra, Mato, Tão, de Firinfinfinfin Tem tanto nome aí pelo mundo Tanto nome pra gente brincar Nome pra gente bagunçar É só pegar, quebrar, desconjuntar e começar Exemplo Bão, Catimbirimbão Cacachulé Birolho, Biruta Ricardo, Mané Escarota, Carapota Gabrião, Gabrião Noa na boa Tomé Olha, expressão corporal Pode continuar Já tá bom, Malu? Quer mais? Tá Por quê? Porque Tchau